O copywriting é um conjunto de técnicas de escrita focadas em apresentar os argumentos de uma forma bem cadeada para gerar mais conversão. Então, basicamente, o copywriting trabalha em paralelo com a redação, com a escrita criativa, mas sempre levando para a persuasão. O que faz uma copy realmente se diferenciar, às vezes, de uma redação publicitária, é que toda cópia tem que ser facilmente mensurável. Então, você consegue, por meio de uma carta de vendas, você sabe se ela está gerando vendas ou não. Não é branding, não é como as pessoas se emocionam, não é o impacto que gera na vida delas, não. É um resultado muito mais matemático. Aquele texto gerou lead, aquele texto gerou vendas, a copy que você escreveu atingiu o resultado que você esperava em retenção. Então, são sempre respostas de sim ou não. Não é algo abstrato, como qualquer outro tipo de redação, mas é realmente baseado em métricas, números, dados. Então, por isso que o copywriting é uma escrita, claro, ele é português, que é de humanas, tudo, mas ele está sempre muito próximo ali da questão de números. Porque se você usa números, você não consegue extrair o máximo do copywriting. Você precisa saber se a sua carta de venda está convertendo um, dois, três por cento em relação à outra. Se as pessoas estão lendo o seu texto, estão falando no primeiro, no segundo, no terceiro parágrafo, qual está sendo a taxa de retenção da sua copy. Então, é sempre muito focado em métricas. E é assim que um copywriter consegue atingir gigantes resultados. Ele une sua criatividade, sua habilidade de vendas, e ao mesmo tempo ele tem o auxílio dos números que vão guiá-lo para saber se precisa mudar ou não, o que está bom, o que não está, o que está dando certo, o que não está dando, e assim por diante. Então, o copywriting não é manipulação, mas nada mais é do que você organizar muito bem as ideias, organizar muito bem os argumentos, apresentar pontos de vista e ângulos diferentes sobre o mesmo produto ou serviço, para que a pessoa consiga entender como aquilo vai ajudá-la no que ela está precisando. Então, é você conseguir se comunicar de uma maneira muito mais clara, de uma maneira muito mais direta, se comunicar com muito mais segurança, confiança, do que simplesmente sair falando um texto, às vezes, que você bolou na hora, que você não está usando as técnicas, que você não consegue apresentar muito bem. Então, um produto, quando ele é apresentado muito bem, ele fica muito mais fácil de ser vendido. E o que eu vejo são muitos produtos bons, tendo uma apresentação ruim, e dessa forma, eles não conseguem atingir o máximo de resultado que poderiam. Então, o copywriting não só é essencial, como é obrigatório para qualquer negócio conseguir expandir, crescer, vender muito mais e com margens de lucro ainda maiores. E o que eu vejo são muitos produtos bons,